De volta com mais um vídeo aqui no Arena Futebol, a sua rádio de futebol no YouTube, inscreva-se, ative as notificações, deixa aquele like aí e segue a gente lá no Instagram. Lutando pelo título do Campeonato Espanhol, o Real Madrid encara o Eibar neste domingo, a partir das 12h30 da tarde, no Santiago Bernabeu, pela 28ª rodada da La Liga. Essa partida terá transmissão ao vivo pelo canal ESPN Brasil, mas se você quiser uma alternativa, o canal FUT Top 10 estará fazendo acompanhamento do jogo ao vivo. O link vai estar aqui na descrição e também está passando aqui em cima no card. Buscando retomar a liderança do Campeonato Espanhol, o Real Madrid recebe o Eibar sem contar com o Nacho, que se lesionou durante os treinamentos na última semana. Por outro lado, Eden Hazard está recuperado e em plena forma e deve começar entre os titulares ao lado de Benzema no ataque. Já o Eibar aparece na 16ª posição e luta contra o rebaixamento. A provável escalação do Real Madrid vem com Porto A, Carvajal, Varane, Sérgio Ramos e Marcelo, Kroos, Casemiro, Valverde, Isco, Eden Hazard e Benzema. O Eibar vem com Dimitrovic, Correia, Arbila, Bigas, Costa, Álvares, Cristóforo, Inui, Edu, Orelana e Kiki Garcia. Lembrando, essa partida terá transmissão exclusiva da ESPN Brasil, mas se você quiser uma alternativa, o link está aqui na descrição e também está passando aqui em cima no card.